Um casal de idosos que morreu em um acidente de trânsito na BR-153 foi sepultado no sábado dia 6. Maurinho Luciano Vieira e Regina Maria Vieira, de 75 e 69 anos, viajavam de Trindade, Goiás, com destino à redenção no Pará, quando o carro em que eles estavam foi atingido por uma carreta. O casal foi velado em um cemitério na cidade de Guapó, estado de Goiás. Maurinho e Regina tinham familiares em Goiás e no Pará, e costumavam viajar entre os estados para visitar os filhos e parentes. A batida aconteceu no trecho da rodovia entre Pugmil e Nova Rosalândia. Além do casal, estavam no veículo um dos filhos e um neto. Segundo a família das vítimas, os dois últimos tiveram alguns ferimentos, foram socorridos e levados para o hospital e receberam alta no mesmo dia. Em imagens publicadas na página Paraíso no Grale Oficial, é possível ver o impacto do carro que ficou prensado entre a carreta e a traseira de um caminhão. O carro e a parte da frente da carreta ficaram completamente destruídos. Peças dos dois veículos ficaram espalhadas pela pista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na tarde da quinta-feira, dia 4, e a pista foi limpa e liberada por volta das 19 horas do mesmo dia. Legenda Adriana Zanotto